Oi, como é que faço esta? E se eu me buscar uma coisa? Eu comei sempre o vídeo com alguma coisa, a menos do que aquela que eu preciso. Mas como é que é? Estás bem ou não? Uma semana, vai fazer amanhã uma semana desde que eu literalmente não me posto vídeos. Eu quero vos dizer uma coisa awesome. Eu criei, como eu já tinha dito literalmente há uma semana, criei um canal de videoclipes. Mas agora uma coisa também interessante. Eu criei agora, também um novo canal, reservado também a uma coisa bem interessante. Um canal reservado a tecnologias. Um canal meu reservado a tecnologias que só vai ter tudo reservado a tecnologias. Um canal focado a Windows, focado a telemóveis. Portanto, é um canal que vai ter vídeos meus antigos e tudo mais. E também vai ter aí uns vídeos assim tops. Vai ter aí uns vídeos aí tops de agora. Mas com uma boa... Como é que eu lhe expliquei? E com uma boa edição, não é? Porque... Dizem-me só de vos avisar aí uma coisa. Eu vou ter computador, não é? Eu vou ter computador. Normalmente acho que é na terça-feira que eu venho. Né? Né? Eu não sei onde é que vou pôr o link no meu canal de tecnologias. Aviso já. Aviso já. Aviso já que eu vou mudar o meu canal de videoclipes. Não sei se é Pedro Moura arroba tópico. Vou mudar o meu canal de videoclipes. Mudar o meu canal de videoclipes. Né? Não sei se hoje eu vou mudar o meu canal de videoclipes. Não sei. Já agora não sei onde é que vou postar este vídeo. Porque eu estou literalmente há quase uma semana sem postar vídeos. Eu sou assim. Eu... Eu agora estou assim há... Há quase uma semana sem postar vídeos. Isto é... É dor de rua, era sério. É mesmo muito duro de rua. Eu não sei quando é que eu posso... Quando é que eu posso ver-se amanhã. Se é no dia a seguir. Né? Se é domingo. Visto que... Eu agora... Os meus horários no meu canal. É de segunda a domingo. Há uma... Uma... Mudou meu... O meu horário assim. Mudou o meu horário agora. O meu horário mudou. Antes era de segunda a sábado. É. Segunda a sábado. Agora é de segunda a domingo. Visto que... Que eu eventualmente escolhi o domingo. Ah... Para eu... Editar. Renderizar. Tenho um tempo livre. Para eu... Poder ter a partir para eu mesmo. Para poder... Tirar o dia para eu fazer mais vídeos. E depois... Postar no dia seguinte. Né? Não... Literalmente eu não incluía a data. Tipo... Eu não dizer... Ah... Ou isso é domingo. Ou isso é segunda. Não... Eu diria... É um vídeo assim... POP. Né? POP. Né? Como eu costumo dizer. Deixa eu dar aqui um... Um relance de como é que está o meu... Como é que vai ficar aqui o meu... Setup. Né? Aqui está... Ok... Deixa eu só põe... Ok... Está aqui a minha... Não sei porque é que isto está... Aqui... Aqui o meu microfone. Vocês já sabem... Da... Daquelas... Lives... Malucas... Não... Ou seja... Derem-se lembrado... Do microfone... Daquelas lives malucas... De que eu... De que eu fazia... Portanto... O que é que eu vos peço? Para também se inscreverem naquele canal... Que tem o mesmo nome... Só que... É... Tecnologia... Vai ter TUDO... De Tecnologias... Enquanto este... Vai ser focado... Também em Tecnologias... Mas... 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 Vai ser focado em... Dele Vlogs... Não é? Deixa eu me focar em Dele Vlogs... Vou ser um canal... É... Digamos... Uau... Assim... Um canal... Vlog... Assim... Um canal... Um canal assim... Por que? Porque... Porque eu me tinha Pedro Moravog e muita gente dizia que o meu canal era focado em windows. Eu dizia que o meu canal era focado em windows e muita gente dizia que não. Mas é, o meu canal é focado em windows. Só que agora não é assim tão focado em windows porque eu queria um canal focado em windows. O que acontece é que antes o meu canal chamava 9780. E porquê? Porque o meu canal chamava 9780. Porque era meio que uma personagem. Eu queria que aquilo se assumisse meio que uma personagem. Não sei se já assistiram Doraemon e tudo mais. Nobita, aquele personagem super maluca que tirava as piores notas. Zero. Sabem zero. Ele tirava zero na escola. Eu não quis só fazer um dia nobita. Quero um dia 70, 30. Porquê? Não sei. Mas foi tipo uma personagem. E depois ficou assim. E depois. E depois. E depois. Ficou como um personagem. O meu canal ficou. E depois eu quis assumir isso como um personagem. Eu quis me assumir lá no meu canal como um personagem. O que eu iniciava queria-me assumir como um personagem. Porquê? Porque o meu canal é 9980, 190 e 30. E eu queria-me assumir. Sendo que entrava no vídeo como um personagem. Não sei se não me estou a fazer entender. Eu sei que vou estar a fazer entender. Mas... Mas não. Mas espero que sim. Mas pronto. Já me baralhei. É o que faz ter um monte de pensamentos e depois... Já. Acontece. Se esqueci. Tem muito melhor. O que faz ter de voltar que tinha aqui depois. Então eu quiser. Como é o personagem. O personagem ficou assim. Eu não sei se quando eu tiro a pausa apareceu o meu Adrinho com a linha de fora. Mas pronto. Continuamos. Esqueçamos isso. Eu queria me assumir como personagem. Só que eu nunca me assumi assim como personagem. Eu nunca me auto assumi. Pronto. Era sempre totalmente baril. Era certinho grito. Acontece. Acontece que depois eu mudei para este avatar. Mudei o avatar. Mudei o nome. Como vocês já sabem. Eu amo o blog. Também mudei o banner. Mudei a ilustração. Para... Para pôr... Para pôr... Que aquilo que ilustra o canal. Este vai continuar a ser o meu canal principal. Que é... Tenho 207 subscritores. Mas o porquê é que vocês inscrevam-se tanto neste canal. Como também já se inscreveram no meu outro canal. O canal de videoclipos. Agradeço imenso. Muito obrigado. E também gostava que também se inscrevessem no meu... Neste meu canal de tecnologias. Vai estar focado em telemóveis. Em tudo. Eu... Posso também trazer uma coisa tipo de computador. Vou também... Muito provavelmente. Se um dia tiver a minha torre. Muito provavelmente posso-vos ensinar qualquer componente de uma torre. Qual o... O componente de cada torre. O marihame. O cooler. O processador. E portanto... Avisando já. Avisando já. Que... Eu já trouxe o vídeo da... Da... Da torre. A minha primeira torre ao canal. Foi... Zo eu que foi o vídeo de agosto. De finais de julho e agosto. Do ano passado. E... Quando ainda estou na outra casa. A finais de agosto. A finais de agosto. Não. A finais de setembro e inícios de agosto. Eu não vou querer usar isso. Literalmente. Não vou querer usar essa torre. Para esse fim. Não vou querer usar a torre. Para editar. A torre tem um 1GB de RAM. E uma... A pior gráfica... Que... Sei lá... Que Intel já podia ter feito. Que... Em... 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 Como eu já já disse num vídeo. Intel Extreme Graphics. Que é a pior... É a pior... É a pior gráfica... Que a Intel podia ter fabricado... Que a Intel podia ter fabricado. Pronto. É a pior gráfica. É a pior gráfica. Está acoplada na motherboard. Pronto. Um... 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 Um Tanto a placa de som é tudo on board. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não sei quando é que vou publicar este vídeo, então deixo privado e depois na hora de soltar eu solto. Não sei, não sei quando é que vou soltar este vídeo. Não sei se também vou ao meu crónico e vou agendar para a minha tal. Não sei porque um troncante amanhã faz uma semana amanhã que é sábado. Este sábado eu não sei quando é que vocês... Podem estar a ver o vídeo hoje também. Não sei, posso estar a programar o vídeo para agora, para daqui a 4 anos. Se há alguma coisa que acerta na vida pessoal é a morte. Se há alguma coisa que acerta na vida é a morte. Eu espero que o Youtube não dê um strike por causa disto porque... Mas pronto. Uma coisa que acerta na vida é a morte. Nha. Mas eu... Mas eu peço bem. Vejo vídeos. Comecei a ver Manual do Mundo. Eu comecei a ver Youtubers Brasileiros. Porque eu antes falava muito, muito Brasileiro. Agora falo mais Português. Porque o meu idiom é Português. Não é Brasileiro. Mas é isto pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigado. Até a próxima. Tchau.